Fala! E aí, Juliano, como é que você tá? Fala, Rufos! É o Rufos! Juliano, tem um cara que a gente gosta muito dele, e eu tenho uma intimidade com ele, eu chamo ele de Rufos, que era o Rufos Olenhador, que ele ia trabalhar de camisa xadrez e tal, de toca, parecia o Rufos Olenhador, quem é mais velho da minha idade vai lembrar. Juliano, eu vi você agora, é harleiro, também de harley pra cima e pra baixo aí na Flórida, em sua homenagem, coloquei meu colete. Olha aí! Olha aí, caralho, velho! É nóis, rapaz! Que coisa linda, mano! Eu quero um dessa aí, me manda pra mim um dessa. Por outro, manda de presente quando você quiser, cara. Que legal, irmão! Eu quero, meu irmão, é o seguinte, cara, tô muito feliz em ter você aqui hoje, Eu também, mano. Só que é o seguinte, como você aí é famoso nos Estados Unidos, saiu aqui do Brasil, tem muita gente que tá aqui e não te conhece, eu queria que você explicasse um pouco do que você faz, quem você é, o que você gosta de tatuar, explica pra pessoal aí. Ok. Bom, cara, antes de tudo, eu queria te agradecer, mano, porque... Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito, cara. A gente... Nesse tempo que eu passei lá na Tatuí, Orlando, foi uma experiência muito legal, assim, cara. Eu acho que eu nunca te falei o quanto grato eu sou, assim, cara, pela tua humildade e pela tua... Cara, não tenho palavras, na verdade. Foi muito massa, mano. Foi muito massa, porque eu sempre fui teu fã, cara, desde quando eu comecei a tatuar com o Heráclito. Ainda bem que você não falou que desde que eu era pequeno, porque aí eu... Então, mano, tu ganhou a minha admiração, já tinha como profissional e como pessoa, exatamente o que o Verani falou, assistir a live de você, são duas lendas aí e são dois caras que merecem ser lembrados pra sempre, cara. E... Sem palavras, né, mano? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, mano. O Verani é poder, cara. A palavra foi muito... O Verani é... Mas vamos falar de você, cara. Tá, tá. A estrela hoje é você, não sou eu. Manda aí pra galera quem é você, de onde você veio, de onde você começou a tatuar, as suas influências, o que você faz hoje, cara? Mano, meu nome é Juliano Torres, pra quem não conhece, e eu... O meu estilo é o tribal, em geral, mas eu me aprofundei muito no estilo polinésio, né? Eu vi que tu falou sobre polinésia francesa. Também, eu não faço muito. A polinésia francesa, que é o marquês, é aquela coisa mais blocada. Eu não faço muito. A galera não procura muito, porque ela não é tão comercial quanto o Samoa, por exemplo, ou quanto o Havaiano, né? Puta, isso daí, cara, isso é uma coisa que eu quero que você fale. Porque, assim, o que que acontece? Aqui no Brasil, em geral, acho que até aí também, o pessoal não tem, não sabe a diferença entre maori, samuano, havaiano, polinésia francesa, eles não têm noção, eles acham que tudo é maori. É, né? Depois que você explicar o que você faz, você fala um pouco de cada estilo, pra o pessoal entender, né? Claro, claro, claro. E eu, quando eu comecei, eu comecei fazendo, eu sempre comecei, eu sempre gostei do preto, né? Trampo preto. E eu sempre fiz tribal tradicional. Então, o Heráclito, inclusive, né, cara, eu sempre falo dele, porque é um outro cara que eu tenho uma admiração muito forte, assim. Mano, faz tribal, cara. Tu gosta de tribal? Olha o Regis aí, fala, Regis. E, eu fui, e, cara, eu como tudo na minha vida, eu vou profundo, sabe? Eu fui um dos primeiros, assim, cara. Já tinha um australiano que trabalhava lá no Veras, lá no Verani, lá. Eu estudei muito, assim, ele que me inspirou bastante também, junto com o Rafa Ferrari, que é um outro artista excelente, que também trabalhava lá no Verani. Então, a gente tá falando do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Isso, isso, é. É o peço da tatuagem, excelentes artistas, né? É, é, cara. Hoje, o Rio Grande do Sul tá... Obrigado. Minha assistente aqui, minha esposa, chimarrãozinha. Olha! Na Flórida também tem, ó. Porra! E, ô, Serjão, e eu... Cara, na verdade, é muito difícil, porque quando eu comecei... Mano, eu comecei bem depois de ti ainda, né? Bem depois ainda. Então, comecei em 2002. E não tinha tribal, cara. Tribal era aqueles tribais tradicionais de ponta, né? Só que acontece o seguinte, cara. Eu trabalhava, eu fazia tatu e, ao mesmo tempo, eu trabalhava na marcenaria com o meu pai. Meu pai é marceneiro e a minha primeira profissão foi essa, né? Marcenaria. E eu fazia os desenhos geométricos, os balcões, tudo. E eu... comecei a fazer uns desenhos geométricos em cima... uns tribais em cima disso, da geometria, né? Bem depois, eu vi o Oz, o nome dele era Oz, né? De Oz, Oz alguma coisa, não lembro o nome dele. Em cima daquilo que ele fazia, cabia a minha geometria, sabe? Aí, mano, ele... eu vi explicações dele falando sobre isso aí, cara, perfeito, cabia perfeito. E eu acabei fazendo polinésio sem saber, né? Então eu fazia uns pretos assim, botava umas... umas... umas texturas junto e eu fazia o julianismo, né? Eles falavam que eu fazia o julianismo. Você achou o estilo próprio seu, né? Na viagem, porque... Olha as paredes, isso aí, Vera, isso aí. Foi o primeiro cara que eu vi aquela coisa... Olha o tiozão aí, Vera, ele tá aí, ó. E aí eu vi que o Rafa também foi pra esse lado, só que o Rafa também tem um estilo muito particular dele, assim. Ele não usa muito o comercial, né? E eu já gostei muito, cara. E eu... Só que, mano, na época... Mano, isso que eu fico... Cara, por isso que eu digo, cara, que vocês têm que ser muito valorizados, cara. Tu, Verani, essa galera que começou que não tinha... Mano, não tinha Google, brother. Não tinha YouTube, a porra nenhuma, mano. Não tinha internet, não tinha nada. Caralho, mano. Então, e aí que eu... E eu também... Eu já não tinha. E os livros que eu consegui eram todos em inglês, cara. E alguns até em... Eu achei um livro na biblioteca, lá em Porto Alegre, cara, que era em Tahiti, não sei o quê, mano. Não tinha nem como traduzir. Então, já foi meio difícil, tá ligado? Aí... Mas eu já tinha algumas coisas de... O que eu tinha que fazer? Eu tinha que assistir vídeos e prestar atenção no desenho dos caras, né? Não tinha muita... Não tinha uma pesquisa específica. Eu tinha que ver um vídeo de um The Rock da vida e pausar e ver aquilo que ele tinha no braço, né? Então, cara, a gente tem que achar uma forma. Aí eu criei mais ou menos uma... Comecei a criar na minha cabeça padrões usando esses atores, usando vídeo de tribo ou até a grafia brasileira com formas diferentes. Mano, eu criava a maioria das coisas, né, mano? Eu fui... Eu posso dizer que eu fui... Mano, eu tenho já 17, 18 anos de tatu, mas... Sabe quando tu é muito relaxado, mano? Eu sempre fui muito relaxado, cara. Isso eu me... Eu me... Mas relaxado por quê? No sentido de não ir mais a fundo, sabe? Porque como eu era um dos... Eu era um, assim, cara, eu acabei fazendo um nomezinho, assim, lá em Porto, lá, né? Fazendo tribal. Então eu fazia aquelas coisas que eu inventava, mas eu não ia muito a fundo, entendeu? E aí eu acabava criando uma... Eu gostava de criar em cima da anatomia humana, né? Se o cara... Eu via mais ou menos a linha do corpo do cara e criava a minha viagem em cima da linha do cara. E era mais... Só que o que estava mais na mídia era o blocado Maori. O Maori, pra quem não sabe, é aquele... Ele também é polinésio, tá, galera? Então, assim, ó. O polinésio... São... Dentro da polinésia, tu consegue várias tribos. Uma delas é o Maori, né? Às vezes a galera pergunta assim, ah, meu, eu queria... Eu não sei se eu faço um polinésio ou um Maori. Não. O polinésio, ele é... Ele engloba o Maori, ele engloba o Samoa, ele engloba muitas... O Havaí, ele é uma mistura. Ele está longe, né? Ele está um pouquinho fora. Ele é incluído... Mas o desenho é incluído o polinésio, né? Então, o Samoa, o Tairi, Tonga, o Black Work, esse preto que a gente vê hoje, que fala que é o Black Work, vem do Tai Chi. Ele é um tribal do Tai Chi. Se chama Black Work. Isso aí foi um próprio aborígena do Tai Chi que me falou. As peças quadradas, que é aquele black... Esse blackout que a gente fala, ele vem do Tai Chi. Lá que... Mano, na verdade, o tribal foi a primeira tattoo, né? A ser feita. Foi o tribal. Então, tudo meio que vem dessa galera aí. Então, mano, mas pra eu chegar nessa... Nesse estudo, cara, eu tive que... Eu vou te dizer que eu tive que... Vim pra cá, mano. Sabe por quê? Porque eu tive que aprender o inglês aqui, entendeu? Então, eu já aproveitei pra estudar os livros em inglês, traduzindo alguns livros... Polinédios, né? Alguns livros que explicam mais sobre a... Sobre essa... Essa cultura animal, né? Aí não tem nada, cara. No Brasil, tu não acha nada. Infelizmente... Hoje eu não sei, mas tu pode procurar em qualquer livraria, cara. Tu não acha livro. Porque hoje em dia... Assim, é difícil. É difícil de achar. Acha, mas é caríssimo. É caro? Isso é um problema, porque, assim, tudo que é de cultura, né? Tudo que é... Eu acho que, pô, os livros, eles não têm impostos pra você importar aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, quando você acha pra gente, né? Que pega uma informação aqui, uma informação lá, quando acha um livro bom, é caríssimo. Isso é péssimo. É péssimo. Mas, eu digo, assim, livro... Livro explicativo, tu acha sobre cultura... Não é aplicativo, não. Você vai achar um livro genérico. Entendeu? Um livro técnico é muito difícil. Você acha um livro que te explica uma geral, né? Talvez por isso que você foi pra ir. É realmente. É porque, assim, cara, então, eu tive... Uma coisa que me abriu muito as portas foi o seguinte, Sérgio. Eu... Quando eu tava no Brasil, cara, e eu sempre tive no meu sangue a viagem dos Estados Unidos, eu sabia o que eu queria, assim, cara. Eu sabia que eu... Eu nunca tive dúvida se eu queria ir pra Europa ou pros Estados Unidos. Eu sempre quis ir aos Estados Unidos. Tanto é que eu... Eu nem penso em visitar a Europa, por exemplo. Eu amo, assim, esse lugar, sabe? Eu sempre tive essa viagem que nem tua. Eu sei que tu também é rarleiro. Eu sempre tive camisa dos Estados Unidos. Então, eu sempre gostei. Também porque eu já ouvia falar que aqui tudo era mais fácil. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu... A primeira coisa que eu... Que eu quis me envolver era a comunidade... indígena. Que aqui são os seminoles, né? E isso ainda rola aí? Tem ainda na Flórida? Rola, rola. Rola, basta. Claro. Claro. Muito legal, velho. Os Cherokees também são daqui, né? Então, assim, ó. Só que eles são muito fechados. E eu fui ter contato com eles dentro de um evento polinédico. Muito louco, mano. Muito louco. Quando eu tava tatuando no estúdio que tu falou, no Bad Habits, que foi um cara que... Ele é padrinho da minha filha. Ele me ajudou muito quando eu cheguei, cara. Foi um cara legal pra caralho, né? É, é. O Amaury, ele já acolheu vários brasileiros ali, cara. Fala português, Juliano. Não, só espanhol e inglês. O meu espanhol é melhor que o meu inglês. Não é? É. É, sabe se é legal ter contato com ele e fazer uma live também com ele. É, mano, ele... Eu posso falar com ele, cara, se tu quiser, porque ele... Ele tá tendo muita experiência. Porque depois que eu vim... Não é depois porque eu vim, mas depois que eu vim, ele teve contato com muito brasileiro, cara. Muito brasileiro, porque como... Como eu acho... Qual é o estúdio ou outro aqui? Eu acho que é... Tem um outro estúdio também que tem outros brasileiros, mas eu sei que depois que eu saí dali, cara, entraram mais uns 3, 4, 5 brasileiros. Então... Ele acolhe, cara, né? Mano, ele acolhe todo mundo, brother. E infelizmente ele já teve até uns furos, assim, que os caras já deixaram com ele, né, mano? Infelizmente acontece, assim. E... Mas ele é muito... Ele é muito, cara... Ele ajuda, velho. Não quer saber quem é. Só quer saber que tu trabalha, sabe? Quer ver o bem da pessoa, porque a pessoa se dá bem. Mano, quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar de manhã. Ele falava, tu é louco? Eu falei, como assim, cara? No Brasil era 7 horas, eu tava no estúdio, saí à meia-noite. Ele, vocês são loucos. Eu falei, não, cara, é isso. É tradicional, né, mano? E... Então a gente trabalha, cara. E americano aqui não é muito, não, mano. Americano aqui, ele... É, mano, é a partir do meio-dia e é 6, 7 horinhas por dia e já é. É, a cultura da galera. É. Mas é legal. Mas é legal. Mano, então quando eu cheguei aqui, eu comecei a aproveitar, mano. E eu tive que estudar mais, cara. Porque... Imagina, Serjão. Tu chega num país onde tu nem fala língua. Eu vim com a minha mulher grávida, né, mano? Sem falar inglês. Sem falar... E, meu, uma puta parceira, hein, cara? Mano, é. Minha mulher... Abraçou sua causa. Comigo. Abraçou comigo. Hoje, sabe como é que é, né, mano? E engraçado, cara. Tu vê como é as coisas, né? A gente saiu numa reportagem aí de uma... De um jornal da RBS, né? Do Rio Grande do Sul lá, que é tipo a Globo, assim. E há brasileiros que vão pro exterior. Mano, sentaram o cacete na gente, que a gente era playboy. Mesmo? É. Ah, mas Globo é fofo. Não, mas digo pessoas, assim, lá no Rio Grande do Sul, postando, sabe? Mas isso é inveja. Isso aí, cara, qualquer coisa que você faça, os caras vão sentar a porrada. É, exato. E na época ainda não era tão que nem é hoje, mano. Mas, então, o cara tem que ter meio... Tem que estar meio focadão, né? E aí, mano, eu sabia que se eu viesse pra cá, eu ia começar do zero, cara. Eu ia ter que fazer alguma coisa. Alguma... Eu ia ter que ser visto, né? E aí, eu fui pras convenções, né, cara? Aí, eu... E o Amaury, ele não tinha... O Amaury, ele não tinha esse... Esse gás que eu tenho, que eu gosto de ir em convenção, sabe? E aí, eu comecei a mostrar pra ele, cara, que é legal tu conseguir uns prêmiozinhos pro teus... Pra te ter um segmento, né? Pra te ter um... Pra galera te seguir, né? Então, o que que eu botei na minha cabeça? A comunidade brasileira aqui, ela é muito fechada. Então, eu acho que eu tenho que atingir a minha comunidade aqui primeiro. Porque é uma comunidade que, queira ou não queira, é uma comunidade carente, né, mano? Eles querem... Tu sabe como é que é brasileiro, cara? Queira ou não que é tudo mesmo. Pra quem não é... Quem tá no Brasil, vai pra fora. Quando você tá fora, a galera fica mais unida. Exato. Você sente falta das coisas mais simples. Do arroz, do chão, de um pagode escutar. Gente que não gosta de pagode, a gente sente falta de falar pagode. Sente falta. Aí, é pra um restaurante, um lugar que tem comida brasileira, vai aquela galera, você fala, meu Deus, eu tô em casa agora. Porque esse negócio é complicado. Você vai pra um país diferente, você não fala a língua, é outra cultura. E quando você tem um pedacinho do seu país, você abraça com muito carinho. É a carência, mano. A carência. O cara pode ser o mais ogro. É a carência. O povo tem... E o brasileiro, cara, é um povo foda, mano. É um diferenciado. Não adianta. A gente, graças a Deus, no estúdio, cara, a gente tem tatuado galera do mundo inteiro, assim, mano. Estados Unidos aqui é uma loucura de gente diferente, cara. É inacreditável, assim. Então, mano, eu... Eu tenho... Eu tinha que impressionar o meu público. A minha comunidade, né? Que a forma de eu fazer isso era ser visto e fazer o marketing em cima do meu nome se caso eu começasse a ganhar alguns prêmios ou caso eu ganhasse um nomezinho, né? Fizesse um nomezinho. Mas antes ainda disso, antes de vir para os Estados Unidos, eu pensei bastante porque eu comecei a estudar, cara. Eu fiquei um ano estudando. Um ano estudando. E eu percebi que na Califórnia tem muito havaiano, tem muito cara que faz um tribal bom. Tem muito. San Diego, Los Angeles, Nevada tem também, né? Tudo que é lugar. O que é que eu falei? Mano, eu vou para um lugar onde não tem. Vai ser mais difícil porque não tem a cultura e eu vou ter que, já que eu vou começar do zero, eu começo fazendo a minha clientela porque não tem, né? Quem faz? E não vou para a Califórnia porque para a Califórnia é muita gente boa, muita gente boa. Inclusive os caras que eu sigo como Bong Tatal, os caras, é tudo lá. Tudo Califórnia, né, mano? Então eu vim para cá. Aí aqui eu descobri que também tem os caras bons, mas é mínimo, cara. Tem poucos caras. Tem o... Tem o... Tem o Havaiano super conhecido que é, cara, deve ser uma quadra da minha loja. Tem o Samoa Mike que é o cara que tatuou o The Rock em Tampa. Então tem... Quantas tatuas o The Rock o pessoal quis fazer com você? Ah, eu neguei quase todas. Meu Deus! Direto, direto. Direto. E aí, mano, eu comecei a estudar, velho. Estudar, estudar. Só que daí o meu nome... Eu acho que eu fiquei tão fissurado e eu consegui espalhar tanto o meu nome assim aqui na área, cara. Acabei ganhando prêmios e tal que eu fui convidado para um evento polinésio. Eu tenho fotos no meu Instagram e tal. Que foi a primeira vez que eu vi um aborígena havaiano na minha frente, cara. Foi animal, ô, Serjão. Foi animal, animal. Eu estava tatuando, cara, lá no fundinho, lá no estúdio e eu tinha feito uma prancha uma semana desenhando e deixei num canto. Uma prancha de surf. É, uma prancha de surf. E daí eu tinha... Mano, eu tenho ali o meu... Como é que se diz? A minha estação ela é cheia, cara. É toda a Polinésia. Eu tenho um tique que eu comprei de um cara, de um havaiano também. Tudo original. Tem várias coisas assim. E o cara veio e ele já viu que era eu, né, mano? Lá de longe porque a minha estação parecia uma ilha do Havaí, né? Aí ele veio assim... Ah, eu estava tatuando e eu fiquei olhando e ele assim... Ah, eu gostaria... Falando inglês, né? Ah, eu gostaria de falar com o Juliano. Mano, eu olhei, cara. Quando eu olhei... Mano, depois eu vou te mandar depois a foto. Mano, Havaian... Sabe quando tu vê que o cara é aborígena, mano? Mas o cara é tatuadaço, índio? Não, não. Assim, ó. Braço. Ele tinha o PA, né? O PA, que é o... Pegando na virilha, subindo aqui do lado, indo toda a bermuda, né? O PA. Tinha a canela. Cara, eu sei que eu vi aquilo, mano. Eu comecei a me arrepiar, brother. Era assim... E ele veio... Ah, pode ir lá. E ele veio na minha direção, assim, mano. Botou a mão no peito, assim. Aloha. E tal. Mano, animal, velho. E eu... Mahalo, né? Geralmente, quando tu fala o que é o Mahalo. Aloha é um cumprimento. Normal. O Mahalo, mano, ele é... ele é mais que o Aloha. O Mahalo, ele é... Coração, sabe? Quando tu conhece o cara já e... E tu não vê há muito tempo. Digamos. Mais ou menos. Eu olhei pra ele e falei Mahalo. Botei a mão no peito também. Aí ele falou assim... Ele ficou me olhando com a mão pra trás, cara. E tipo, me analisando, assim. E eu não sabia o que fazer, né, brother? E ele, assim... Quem é que fez, né? O desenho da prancha. E eu falei... Aí ele me olhou, assim. Me falou, assim... Bah, mano. Na hora, quando ele começou a me analisar, eu achei que ele ia me xingar, tá ligado? Porque eles são assim, né, mano? Eles são meio... Gosta, gosta, não gosta. É. Foda-se. É. E aí eu falei... Eu falei... Ficou ruim? E ele, assim... Aonde tu... Eu não entendi direito. Eu sei que depois o Amaury me falou que ele perguntou de que parte do Havaí que eu era. Que eu tinha cara de havaiano. E eu falei... Não, eu sou brasileiro. E ele, assim... Mas como é que tu aprendeu os padrões? Eu falei... Cara, vendo o vídeo... E já tinha alguns livros lá. Inclusive, ele viu os livros que eu tinha. Mano... E ali o cara me deu uma aula, velho. O cara me deu uma aula, bro. Falou sobre Kiritui, né? Que é usar... Os padrões com respeito. Sempre falar, por eu não ser polinésio, pros clientes, que aquilo ali não tem significado nenhum. da Rua Váí e Cidade Bairro. O ele é terrível. Que sempre falar que o meu trabalho é comercial. Nunca querer montar uma história usando aquilo ali. Por mais que ele falou... Cara, os teus contrastes estão... Muito bons. Ele falou. Pra não falar excelente. Ele falou... Cara, muito bons. E tu consegue passar algo. Ele falou pra mim. Cara, quando ele falou aquilo, eu falei... Caralho, velho. Eu levantei, assim... Ele deu um passo pra trás. Mano, foi bem massa, bro. Aí ele me convidou. O que é louco... Desculpa. Mas assim, o que é louco... É que o pessoal não tem noção que a gente precisa explicar pra galera. É assim... Todo trabalho que é tribal, né? Ele tem um significado. Exato. Às vezes, ali tá a família do cara, de que lugar que ele é, da região. Tudo tem um significado. E pra um cara que é local, ver o trabalho de um cara que saiu do Brasil e tá fazendo o trabalho dele do outro lado do mundo, é foda, né? É um reconhecimento. Mano, ele falou, mano... Eu fico muito desogiado porque ele falou pra mim assim, ó... Ele já tinha visto um ucraniano e falou, cara, eu conheço um ucraniano que faz um trabalho tão bem quanto o teu, mas ele é de família... Ele é ucraniano, mas é de família lá da Polinésia. Não vou lembrar da cidade. Mas um cara que não tem envolvimento nenhum fazer o que tu faz, eu expliquei pra ele. Falei, cara, eu tento fazer o máximo respeitando. Ele falou, mano, assim, ó... Dependendo se tu for fazer o que tu faz lá dentro, na Nova Zelândia e tal, tu vai te incomodar. Porque tu não come da terra e tu não bebe da água. E eu falei, é verdade, cara. Eu já ouvi falar disso, já ouvi falar altas histórias. E aí ele... Mas ele foi, cara... Ele falou assim, resumindo. Eu ouvi falar muito do teu trabalho, inclusive por pessoas da minha comunidade. e eu gostaria de te convidar a participar do nosso evento, que é um evento oficial, Polinésio, fora do Havaí, fora da... Ele e Havaí, os filhos dele... E esse cara era tatuador ou ele era tipo... Não. Ele faz os eventos. É aborígine mesmo. Ele é aborígine mesmo. E faz os eventos oficiais. Tem no meu Instagram ali, cara... Mano, foi muito... Fala pra galera seguir você, cara. É, Juliano Tatu. Juliano Tatu. Fácil. É. E ali, mano, tem, cara. Eu super emocionado... Mano, pra te ter uma ideia, eu não conseguia tatuar, brother. Eu fiz uma tatu num parceiro que tava lá, cara. E eu não... Eu ficava alucinando, mano. Porque... Mano, era... Mano, animal, velho. Eu tirei uma foto com ele. Eu vou te mandar depois a foto aí pra ti. Porque eu tava numa coisa que tu não tem esse acesso no Brasa, brother. E aqui... É muito... Tudo muito... Muito... Muito a flor da pele, brother. Se eu quiser... Aí é onde? Aí é onde? Aqui na Flórida. O pessoal não sabe onde você tá. É, eu tô exatamente em Boca Raton agora. E aí, mano... Aqui, o que tu quer, tu encontra, cara. Tu quiser trocar uma ideia com uma comunidade indígena, tu vai ali. Os seminoles. Tem uma comunidade aqui dos xeroquis também, mas eles são bem fechados. Mas tu consegue. Então, mano, é bem... Cara, é animal. Olha o Rua aí, ó. Obrigado, irmão. Massa, Rodrigo. O Paulistão. O Rua. É, mano. Esse cara foi um dos caras que abriu as portas, assim, pro meu trampo, mano. Foi um dos primeiros braços que eu fechei aqui que me rendeu bastante... Bastante galera, assim. Foi bem massa. Mas, ó, mano, é louco, brother. É louco. E eu aprendi muito, cara. Aprendi com... Aprendi com esse... Esse cara se chama Tama Leal. Tama Leal. De Leão, né? Leal. Tama Leal. E ele tem dois filhos samuanos que dançam nos eventos aqui polinésios. São representantes oficiais, assim, digamos. Eles são mesmo. Eles falam a língua. Eles dançam o Raka. Eles são de família de sangue mesmo. Os filhos... Cara, o Raka... O Raka, pra você ver ao vivo, é demais, hein? É. É animal. É animal. Só que... O Raka é uma dança, cara, que é intimidadora. Quando você vê ao vivo, é de arrepiar. É, mano. E... E é realmente é de arrepiar. Tem gente que dá risada daquela forma. Tem gente que... Mas pra quem gosta, cara... Entendi. É, é, é. Pra quem gosta... É uma situação de treta ali com os caras. Vê aqueles malucos mostrando ali com o olho arregalado. Dá medo, cara. É. E tu vê aqueles... E, mano, isso aí tudo eu tive... Eu fui aprendendo. Aproveitei a deixa, né? E... Tu tem... Tu consegue, mano, aprender aqui se tu buscar, cara. Tu tem muito recurso, velho. Tem muito recurso. E esse aí foi uma forma que eu... E na outra... E no outro ano... Foi um ano retrasado. No ano passado... Tinha um tatuador... Lá tatuando do Havaí. O cara fazendo tatal no evento. Mano, é animal, velho. É animal. É outra história, né, bro? Não tem nem o que... Vai o chimarrão aí, não? Não, manda ver. Manda ver. Quer dar uma chupadinha na minha bomba? Não quero não. Eu tô foda. Olha aí, Iron Tattoo Studio. Olha que louco, cara. Bem-vindo, hein? Bem-vindo. Ó, até a todo mundo aqui. O pessoal do Tattoo Hill tá inteiro aí, ó. O da Cruz. O Marcelinho. A Andresa. A galera inteira aí. Pessoal, eu não tô conseguindo responder todo mundo. Senão, vou ficar cortando o Juliano na hora que ele tá falando. Toda hora. Mas eu tô olhando. Sinistrão. Amo todos vocês. Vivi, Andresa, todo mundo. Ô, Sergião. Deixa eu responder aqui. É o Iron Tattoo Studio. Pode responder. Ele perguntou uma coisa que é bem legal, cara. Porque assim, mano, ó. Eu aprendi... Ele perguntou sobre os significados. Cara, não existe... Ah, eu conheço alguns significados. Não conheço todos. Até porque é o seguinte, cara. Cada significado, cada símbolo, dependendo da combinação, ele forma um outro significado. Entendeu? Então, se alguém chegar e pedir pra ti pra fazer uma tatu... Cara, eu quero botar um símbolo da minha família. E o cara botar, por exemplo, a tartaruga, tá? Que ela é basicamente... Como é que é quando dura? Quando dura? O simbolismo da tartaruga, eles remetem também à família. Mas ela é, principalmente, na maioria das vezes, é longevidade. Longevidade. O problema é, ela sempre tem algum desenho dentro. Muda já. Então, foi exatamente isso que foi me explicado. É muito difícil... Isso, exatamente. Longevidade. Então, só que ela também remete à família. Então, dependendo do que tu colocar junto com ela, ela já muda totalmente o significado, cara. Então, o que foi me aconselhado? Juliano, sempre quando tu for fazer uma tatu nesse estilo, cara, fala que tu tá fazendo um kiritui maori. Um kiritui polimédio. O kiritui se remete a gostar da cultura, mas não conhecer. Entendeu? Entendi. Assim, ó. Eu gosto... O Serjão gosta da cultura polinésio e ele quer adquirir um kiritui polinésio. Aí vai o Juliano e vai fazer um kiritui samuano, ou um kiritui maori, ou um kiritui marquês, ou um kiritui. Tudo que envolve dentro da polinésia se envolve, se chama, na verdade, de kiritui... É tipo, cara, é tipo uma coisa que, assim, o cara que nasceu lá e tem o direito de fazer aquilo tradicional, igual a marguerita, a pizza marguerita, né? Fazendo uma analogia bem ruim, mas assim, a marguerita, a pizza marguerita só pode ser perfeita por aqueles lugares na Itália que só eles têm direito. Mas claro que também não é assim, Serjão. Por causa dos aborígenes e dos aborígenes que são os kiwis. Os kiwis são os loirinhos lá, os surfistão. Eles não deixam de ser havaianos, eles não deixam de ser maores ou tal, mas os aborígenes mesmo, que moram em ilhas, 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 são os brutos, tá ligado? Então, tem muita gente, cara, que não conhece e faz, velho, lá. É que nem a gente achar que todo brasileiro sabe jogar futebol, tá ligado? Aí o cara vem pra mim e começa a falar de futebol pra mim, cara. Eu falo, mano, eu jogava futebol americano no Brasil. Então, tipo, a minha cultura já era totalmente diferente, já. Então, é muito importante, cara, respondendo o Iron Tattoo aí. Mano, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, que eu tentei fazer certinho, foi baseado nesses caras aí. E eu, infelizmente, eu vejo muito tatuador, inclusive brasileiro, falando que faz isso aí. Que faz... É, ô, Verano, é isso mesmo. O Havaiano Raíssa... Do que você fica tomando pano nas lives, meu? Então, os caras pegam... Os caras pegam e... Eu lembro que... Eu lembro que o primeiro que me falou que não faz significado era o Oz. O Oz Paredes. Ele foi o primeiro cara, antes e depois, quando me falaram, eu lembrei que ele falava isso, que ele fazia o estético só, né? Então, mano, é muito errado, cara. Por mais que seja bonito, né? Legal, agressivo e tal. Mano, não usem significado, velho. Faz o Kiritui. Faz aquilo que tu acha legal, sem significado nenhum. Eu vejo os caras tentarem fazer o Moko, né? Que é o estilo polinésio dentro do Maori. Que dentro do Maori tem outros estilos também. O Tamoko, ele é feito... Ele é usado pra fazer a história... Até uma história curta. Tu pode contar uma parte da tua vida em cima do Moko. E, cara, isso pra eles é muito importante, cara. Ô, Juliano, sabe que eu escutei uma vez uma história de um cara? Que o Moko, né? O significado da tatuagem dos caras, que era o rosto, principalmente pra homem, que era aqueles aspirais e tal, ele significava o quê? Quem era a família dele? De onde ele vinha? Com quem era casado? Que região que ele nasceu? Que região que ele dominou? Quanto... Sei lá, até o... Quanto gado ele tinha na fazenda dele? Lá estava tudo escrito no rosto. Isso é real? Mano, eu não sei disso. Isso eu não sei te responder. O que eu sei é o seguinte, cara. Existem... Eu já... O mesmo desenho do filho... O mesmo desenho do pai, o filho tem. Ele pode fazer igual? Da mesma família. O mesmo desenho que o pai tem na cabeça, a mulher tem no queixo. O mesmo desenho que os ancestrais pra te poder manter uma linha. Isso aí eu tive que perguntar, porque, mano, eu tenho os quadros teus lá que estão na... Que tem isso aí, né, cara? Eu tive que ir a fundo isso aí. Então, os significados realmente, cara, eles são muito perdidos, assim, cara. É muita coisa que se perdeu. Então... Mas isso é uma coisa muito importante. De acordo. Tu vê o mesmo desenho, cara. É a mesma família. E tu vê, às vezes, umas coisas bem parecidas, mas muda uma coisinha, cara. É primo. Já muda todo o significado, né? Isso. Não é pai, é pai e filho, mas tu vê que tem uma dobrinha, uma coisinha, cara. A gente é igual, mas os caras são completamente diferentes. Exato. Aí tem aquela coisa, tem a mulher faz queixo, né? Homem pode fazer queixo, mas geralmente faz a cara. Mas geralmente a mulher... Que é o maori. É, maori, mas tem também samuanos. Mas é mais maoris, né? Os maoris ficaram mais famosos, né, mano? Maoris são os mais famosos. Mas eu, particularmente, curto o estilo samuano. Cara, você escutou aquelas histórias lá do Capitão Cook? Quando ele foi pra Nova Zelândia. É. O Red Hunter. Os caras achavam... Foda. Os caras da Nova Zelândia eram macacos. Então eles começaram uma caça. Exatamente. Pô, foi uma coisa brutal, né? O pessoal começou a cortar a cabeça da galera. Daí? E tinha um troféu. Daí que... E de lá que veio o nome da tatuagem, não é isso? Daí que vem o Haka, irmão. Daí que vem o Haka. Quando eles chegavam... E os maoris, o que eles faziam, cara? Era uma tecnologia contra uma coisa muito natural. Eles só se escondiam. O Haka mais tradicional, que é o Kamate, fala que os únicos testemunhos do massacre eram o Sol, a Terra, a Lua, e que eles tinham que ficar esperando. Eles cavavam buracos, cara, e ficavam lá esperando por dias, mano. Dias. E aí quando o Sol falava pra eles, ou os deuses, eles saiam fora. Eles só fugiam, cara. Eles só fugiam. Por isso que eles são, com o tempo, antes de fazer alguma coisa, eles sempre contam com os deuses, né? Porque eles foram os testemunhos, eles que protegeram eles desse massacre aí. Eu era muito louco. Você imagina naquela época, cara? Vinha os ingleses, né? Que era tipo... Ali em Níger, né? Era um cara com uma tecnologia totalmente diferente do que você vive. Exato. Com uma náus, ficava com as náus lá. Começavam a entrar no país dos caras e pegar os caras como bichos de estimação, né? Acho que é pior do que escravidão isso aí. E depois os caras faziam caça, cara. E levavam as cabeças pra Inglaterra. E era tipo um troféu. Igual você caçar qualquer tipo de bicho, os caras tinham a cabeça das pessoas. Isso era o máximo na época, né? Não, os polinésios foram literalmente escravizados, né? Isso aí tá na história. Eles foram escravizados. E, mano, eu vou te dizer que existe até hoje, sabia, né? Até hoje existem escravos lá na ilha, lá, que trabalham pra pessoas... É foda, é foda. E, mano, eles estão com um protesto violento no Havaí lá também, cara. Porque o Havaí, ele tá meio que se transformando, mano. Eles não gostam de fazer parte dos Estados Unidos, tá ligado? Tem toda a história, né? Eles acham que realmente os Estados Unidos invadiu e tal. Tem toda aquela história. E eles querem ser livres, assim, cara. Eles acham que eles estão sendo usados. E, de certa forma, eles estão de... É um turismo animal, né, mano? E é caro, né, mano? É tudo caro. E eles não veem a cor da grana, né, mano? É tudo muito dinheiro lá, mano. Pra ti e pra Havaí daqui, que é mais barato em relação a aí, é caro e eles não ganham nada com isso aí, assim. Então, já teve protesto aqui. Inclusive, onde foi esse evento aí da Polinésia, teve lá os caras colocando cartaz pra cima e tal, contra isso daí. Então, até hoje, cara. A galera não vê porque não conhece, assim. Não é do... Nem chega aqui também isso. É, não chega. Mas eu lembro que até o The Rock postou um negócio no Instagram dele, falando e tal, livres e não sei o quê, umas coisas assim. Bem massa, mano. Bom, mas assim, cara, eu sei que você é um cara que estuda pra caramba, a gente vê. Você sempre se informou muito. Mas você adquiriu um estilo, né? E você segue esse estilo, que é um estilo livre. Você não segue o padrão mesmo. Porque se a gente for seguir o padrão... Por exemplo, eu faço tatu japonesa. Se eu for seguir o padrão folclórico japonês, eu vou ficar muito limitado. Você não pode ficar botando luz, botando sombra, botando, sabe, um monte de coisa que a gente coloca no Brasil. Porque, pô, tatu no Brasil, não tatu no Japão. Então, eu não vou ficar bitolado nisso e eu acho que você também tá nessas. Mesmo, a mesma coisa. Cara, eu vejo que você faz coisas maravilhosas, cara. Você mistura, cara, tudo, cara. Eu vejo que você faz um... Eu vi um povo que você fez, cara, todo trabalhado, ficou do caralho. Obrigado, mano. Tines, você é foda, cara. Obrigado, mano. Como é que você se libertou desse... Mesmo adquirindo toda a sua cultura sobre a informação que você tem de um lugar, do outro, e você fez o seu estilo. Como é que você chegou nisso daí, cara? Ah, mano, obrigado, cara. Eu fico até sem jeito, né? A gente tenta fazer uma coisa diferente, porque... Porque, mano, eu não posso... Exatamente o que tu falou. Eu tenho que criar uma coisa diferente, assim, uma identidade, né? Eu não tenho que... Eu não posso... Esse relaxado que eu falei no início ali, que eu era relaxado, foi o que meio que, tipo, cara, eu tenho que fazer uma coisa que me identifique. Tem um cara que eu curto muito o trampo dele, mano, que é um brother que começou comigo até, ele... Eu já tatuava antes, mas ele veio muito pro meu lado, assim, que é o Felipe Black Ink, é um cara que eu também tenho de referência. E ele foi pra coisa... Tá aí ou tá no Brasil? Não, ele ficou um tempo aqui em San Diego, no estúdio lá do... Fábio... Do Fontenelle, que é um outro artista brasileiro bom pra caramba. E ele voltou agora, cara. Ele tava em São Paulo em alguns estúdios aí, que eu não lembro os nomes, mas ele também trabalha no Brasil. E ele foi pro lado mais técnico, que eu acho muito legal, eu acho até difícil de fazer. Talvez porque eu não acho que esse é um estilo que eu queira ir também, né? Mas, mano, ele faz um trabalho técnico lindo, assim, no freehand. Muito importante também, cara. Não usem stencil pra fazer tribal, pelo amor de Deus. Tribal é feito freehand. Então, cara, fala um pouco sobre... Sabe o que acontece? Eu tenho um cara, tenho vários caras lá no Tatuil, os caras são foda, cara. E os caras, eu vejo, eu não faço isso, cara. Mas eu vejo os caras fazendo, eu fico até meio vesgo. porque, cara, é um trabalho de muita paciência. O cara tem que fazer o encaixe na mão. E é por ser reto, às vezes, você, que nem... O que eu faço? No japonês, pra quem não entende, eu pego um braço, vou fazer o desenho. E, às vezes, eu esboço com uma caneta no braço do cara, colo o papel contact, tiro o desenho, depois eu desenho, dentro de cálculo. Eles não fazem isso. Por quê? Se eles fizerem isso, o desenho deforme inteiro. Então, eles têm que fazer o quê? Uma linha que, se você tirar pra fora, pra colocar no papel, ela tá toda torta. Mas, na hora, ela tá completamente reta. E eu pago um pau pros caras, porque eles fazem uma linha, meu. Várias linhazinhas que ficam a coisa mais linda, reta, que eu acho incrível. Eu tenho lá o Felipe, o Dirk, o Tidonio, o Tidonio, os caras são fodidos. Só cara foda. Eu pago um pau pros caras. E eu não entendo isso daí, cara. São horas e horas e horas de desenho pra fazer a tatuagem depois. Então, isso vocês, meu, merecem palmas pra caramba. Obrigado. Mano, e tipo assim, ó, eu já tô mais até no free machine. O que que eu faço? Eu faço mais ou menos a linha do que eu vou usar e eu venho direto com a máquina. Se errar, se errar, arruma depois. Tipo... Pô, o cara faz lá num tatal, né? Bater de qualquer jeito. Tá lindo, né, cara? Porque eu conversei com um havaiano que é... Como é o nome? O nome do cara é muito difícil. Conheci ele aqui na convenção e ele falou assim, Juliano, é a melhor forma de tu não errar. E eu falei, como assim, cara? Ele falou, mano, se tu errar, fodeu. Então não erre, né? Então, eu tô tentando ir pra esse lado. Eu ainda não consigo fazer tudo free hand, mas free machine, que eles chamam, né? Eu faço pelo menos o outline onde eu sei que eu vou preencher com a caneta, aí eu faço a linha e o resto é com a máquina. Por quê, cara? Como é um desenho, mano, de muita criatividade, eu vou ter que estar sempre inspirado, cara. Eu vou ter que estar sempre 100% ligado. Então eu prefiro fazer assim. Vai sair ali o que vai sair ali. Eu espero que saia a melhor tatu possível. Mas é uma forma que eu achei de me tranquilizar. Sabe aquela coisa de tu ver que a tatu... Ah, tu tá curtindo a tatu e aí quando vê a tatu tá tão fácil que tu já tá fazendo muito rápido, assim. Então eu já peguei isso também. Eu começo a fazer a tatu, eu vejo que ela tá indo, eu naturalmente, cara, eu paro, tomo uma água, reflito sobre aquilo que eu tô fazendo e na máquina de novo. Então eu achei uma forma muito legal porque é uma forma que tu tem que estar sempre concentrado, cara. Chega a doer a cabeça às vezes, né? E eu faço... Ó, cara. Meu, é muito... Gente, é muito simétrico. É uma coisa assim que se você errar um padrão... Vocês não estão entendendo. Você faz assim, ó, várias linhas retinhas. Se você erra um padrão na hora de pintar, você comprometeu todo o trabalho de sequência. A sequência, né? Cara, é muito difícil, meu. É, eu confesso que o meu trampo podia ser um pouco mais simétrico. Mas esse é o problema que eu tenho porque como eu vou pra viagem do solto, assim, do comercial, eu tenho um pouco essa dificuldade de ser bem simétrico. E o foda é que o cara me falou que ele tem que ser semelhante. A sequência, ela tem que aparecer, mas ela tem que ser semelhante. Não exatamente como é. Claro, se tu ver exatamente... Mano, fica muito mais legal, né, mano? O negócio perfeito. Mas eu confesso que eu já sou mais relaxado que isso aí. Eu venho dando mais ou menos ali, pá, e no fim, cara, com sombra, o resultado fica legal. Mas se tu olhar, se tu parar, se tu ver que tem um pouquinho... É manual. É manual. Se você fosse uma comparação, quando eu comecei a fazer dragões, cara, eu sempre ficava assim, puta que... Minha escama é um saco de fazer, porque o dragão, ele tem um movimento solto, e a escama, ela vai dobrando, e aí fica uma hora maior, uma hora menor. E as mais bonitas são as que são mais duras, né? E as escamas mais soltas são as que é uma maior, uma menor, uma maior, e fica mais bonito. Mano, mas eu acho foda. Isso, cara, eu queria fazer todas perfeitas. Depois que eu relaxei, falei assim, né? Relaxei, falei assim, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, comecei a fazer mais soltas, elas ficam mais bonitas. E é exatamente isso que você tá falando, cara. Fica mais natural. O problema que o cara... Mais natural. O cara que eu sigo... Mano, porque assim, mano, eu pego uma live num tatuador de polinésia e eu debulho ela no live e depois debulho ela se ficar gravado. E esse cara que eu sigo, que é o Mike Samoa, ele faz assim, cara, ele fecha um corpo inteiro com uma agulha de cinco, mais nada. Ele tem uma mic sharp... A mesma agulha pra tudo. Pra tudo. Pintura e traço. Só que... Uma cinco liner fininha, brother. Devagarinho, mano, sem fazer freehand, sem nada. Direto, cara. Mano, é absurdo o que o cara faz. Se tu parar pra ver um pedacinho, cagou. Mas tu vê o resultado, velho. A composição, né? O resultado final, né? Mano, e eu já tinha perguntado uma vez pra ele. Ele falou, brother, ele falou pra mim, mano, só vai, brother. Só vai. Tem a noção da composição? Tenho. Então vai, brother. Sem medo. E é o que vai te deixar mais seguro, velho. Não pode errar. Então tu faz o trampo 100%, 100%. Tu viu que tu tá tendo um pouquinho... Mano, já para, toma uma água. Volta, bom. Ah, viu que tem que ir pra outro lugar? Mano, então eu paro, levanto, fico olhando pro cliente. Ah, não se esquece aquilo, né? O cliente fica olhando e me chamando de retardado. Tá sendo diferente. É, perfeito. o da cruz, ó, não é relaxar, é criar métodos confortáveis, é isso aí. Mas o cliente fica me olhando assim, tipo, ô meu, deu merda. Eu falei, não, cara, eu tô só dando uma planejada. O cliente já se borra nas calças, já, mano. E pior, o que a gente faz, você desenha na pele do cara, o cara não tá entendendo porra nenhuma. Você gostou, o cara, gostei. Ele nem sabe. Ô, mano, e o pior que... mano, e isso eu acho muito legal. Eu, cara, graças a Deus, eu cheguei nesse nível, digamos, que a galera chega e fala assim, Juliano, faz o que quiser. viaja. Ah, mano, me dá um alívio assim, cara. Nossa, graças a Deus. Pessoal, vocês não sabem pra gente, os tatuadores. Eu quero falar, eu falo sempre isso. Quando a gente faz tatuagem, a gente faz tatuagem pra gente, não é pra vocês. A tatuagem é feita, lógico, né? A gente faz com todo, toda a informação que vocês querem, quem são vocês. a gente tenta adequar tudo, mas o desenho tem que ficar bom pra gente. E se o desenho não ficar bom pra gente, a gente não fica satisfeito. Por mais que você fale que gostou, foda-se, pra gente, a tatuagem fica boa pra gente. Então eu faço tatuagem pra mim e o Juliano também, cara. Por isso que é muito louco, né, mano? É muito ator, né, cara? Por isso que é muito louco, mano, e eu já tive problema com isso já, velho. De fazer o trampo e a pinta cara, mas eu achei que ia ficar assim. Eu falei, cara, mas o melhor era assim. Mas não é como eu queria. Ah, velho, mas é como eu queria. Eu acho que o boy fica legal. E tu falou, né? Faz como tu acha melhor. Eu falei, é, eu falei, mas eu não achei que ia ficar assim. E aí até a pessoa entender, cara, tem que chegar alguém e falar, ó, que legal. Aí a pessoa vem e fala, ô, mano, não, não, era isso mesmo. Mas já tomei um sustinho desses aí já, de a pessoa falar, faz o que tu quer, aí tu inventa ali, aí tu pira. E aí a pessoa, ah, mas ficou... Você não vai fazer coisa pela metade, ao menos eu sou melhor. Às vezes a pessoa não entende. Mas não vem canto. E esse ponto aqui, esse ponto, você vai ficar preto. É, tem, tem, tem. Eu fiz uma caveira no cara e aí ele tava fazendo a caveira, a caveira super de lado, solto, caramba. E aí eu não fiz todos os dentes, deixei uns dentes faltando. Ele falou, pô, você, você, cara, pisou na bola, a caveira ficou faltando dente. Eu olhei pro cara dele, não é possível. Não é possível você estar falando isso, cara. e ele achou que o fato da caveira faltar dente é que ela tava mal feita. E não é, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mano, eu fui, uma vez, eu trabalhava no Edu, lá em Porto Alegre, e eu fiz um, porque assim, cara, a gente, por eu seguir uma, por eu seguir uma cultura que eu gosto mais, assim, de fazer meus trampos, tu acaba usando, cara, as mesmas grafias, digamos, os mesmos grafismos, né? A maioria das vezes. E a mina queria me processar, brother. Nossa, que fase, que fase, cara. Ela veio com um trampo, assim, olha, o trampo desse aqui que tu fez tá igual o meu. Ô meu, nada a ver uma coisa com a outra, brother. Nada a ver. Eu falei, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, olha aqui, olha, isso aqui é igual a esse. Eu falei, mano, até tu explicar, brother, até, mas isso é complicado, irmão. Isso é muito complicado. Como é que tu vai dizer que eu, como é que eu vou, cara, se tu olhar vários braços meus, que eu fiz, vários têm a mesma, a mesma grafia, brother. Os mesmos desenhos, só que em sentidos diferentes. Alguns, grafismo diferente, mas o mesmo flow. Então, por isso que a gente tem que estar sempre sendo... Isso é uma coisa que vai sempre acontecer, igual, tipo assim, quero fazer um dragão. Aí você faz o dragão, tá? Por mais movimento diferente, mas você fez um dragão igual o meu. Não, não tem nada igual o seu. Puta que pariu. É outro dragão, ele tá diferente, mas a pessoa acha que é igual. E tu faz o quê? Relaxa. Tu faz o quê, Serjão? O que que eu faço? É. Eu faço, cara, eu não estou fazendo de tudo, né? Na minha época, eu não tinha essa. O que que... Não, digo... Nessa situação... É, nessa situação que tu faz. Eu dou risada, eu falo pra pessoa, imagina, eu não quero fazer uma tatuagem igual a outra, eu nunca vou fazer isso daí. Todos os desenhos que eu tatuo, eu pego o desenho e tal, mesmo quando a pessoa chega com um desenho e fala, eu quero esse desenho, eu falo, esse desenho eu faço. Vou fazer um parecido pra você, mas só que você vai ter, não adianta. Só que não tem como fugir, você... Cara, a gente está vivendo numa época que já tudo foi feito, né? Quantas pessoas tiveram dragões tatuados, né? Quantas pessoas tiveram cavalos alados, duendes, gnomos, tribais. É, cara, você tem que mudar poucas coisas. Só vai evoluindo, né? Você quer fazer uma coisa igual a outra, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que não enxerga isso, né? E é complicado. Mas aí quando você encontra uma pessoa assim, tem que explicar. E nessas épocas de processo, é, olha, vou te falar, tem que sambar. E rezar, irmão. Tem que rezar, na verdade. Se ela quer, hoje qualquer um, ainda mais aqui nos Estados Unidos, cara, que é a terra do processo, né? Então tem que cuidar. Ó, o Dark está falando aqui que o desenho é um alicerce. Dark, o desenho é a base, cara. Você tem que, cara, você tem que fazer uma tattoo sempre, que você for pegar um cliente, você tem que escutar o que o cara quer, dar um atendimento para ele, entender a lógica do cara, e entregar um produto para ele, né? Que é a arte para ele, exclusiva. Exato. Esse negócio de você pegar pasta de desenho, fazer igual, acabou faz tempo. Eu não tenho pasta de desenho, Juliano. Há mais de 15 anos, o tatuiou. Pode crer. Então, isso daí não tem tempo. Agora, uma tatuagem vai ficar parecida com a outra, não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Não tem como. É, mano, a gente tratou disso aí também aqui na loja, mano. A gente também é custom, totalmente criado. Claro, tu usa uma referência. Ah, mano, eu quero esse leão. A gente vai usar ele como referência e criar algo em cima, né? Aquilo ali. Mas, mano, mas olha só, tem uma, no estúdio que trabalhava o meu sócio, sabe aquelas maquininhas de, de bala que tu bota, moeda e tu gira e sai. Tem com tatu. Eu adorava quando era criança. Tem com tatu, cara. Então, tem as tatu dentro. É legal. É uma forma de flash, né? É uma forma de flash. As pintas falam. Juliano, posso falar uma coisa aqui? A tatuagem está prostituída total. Aqui você vê, cara, pô, eu abro o Facebook e todo dia eu tenho desgosto. Você abre o Facebook e está lá três escritas por 50 reais. Como é que você consegue, hoje, fazer três escritas por 50 reais que material que o cara usa? Eu não consigo fazer isso, cara. Então, você vê um monte de coisa acontecendo que está errada. Mas não tem. Cada um faz o que pode. Mano, aqui não. aqui em Miami, brother, é isso aí total. Palm size, a tatu, brother. Cara, uma das coisas que eu sou seu fã é que você é um cara que saiu do Brasil, né? Sai do Brasil, vai para um lugar que já é difícil, não sabe a língua, não sabe o que vai acontecer e você se destaca. Você vai para Miami, o pessoal tem uma puta ilusão aqui, fala, vou fazer uma tatuinha em Miami. Meu, quantos clientes que eu tenho que foram para Miami, fizeram, não vou citar nomes, mas fizeram estúdios maravilhosos, televisão, caralho, umas putas, umas porcaria. E você fala, amigão, isso daí é desenho da Ed Hard, todo mundo tem nos estúdios, todo mundo faz igual. E o cara, né, pira naquilo lá. Infelizmente. Como você consegue, cara, sair do Brasil, se destacar, você merece um aplauso, cara. Aplauso, velho. Obrigado, irmão. Ah, mano, mas assim, cara, eu não posso ser hipócrita, cara, de falar que eu não fiz. Para poder mostrar meu trabalho, cara, aqui, eu já fechei braço por 100 dólares, irmão. Não, lógico, mas aí é uma outra situação. É, mas igual, vai ter gente que vai, tem gente que vai falar, né, mano, ah, mano, o cara fechou um braço por 100 dólares e quer falar. Só eu, que nem, mano, eu sempre falo para todo mundo, brother. Hoje em dia, eu não dou bola, mais para nada, tio Sérgio. Só eu sei, eu, Deus e a minha esposa, cara, sabemos o que a gente teve que fazer para vencer, assim, sabe? Então, mas, eu tive que fazer, cara, por exemplo, fiz tatu de graça para levar para a convenção. Mas isso todo mundo faz, brother. O problema não é esse, o problema é quando o cara vive isso durante 20 anos. Ah, não, é. É, mano, 20 anos fazendo é uma porcaria. É, é, são situações, né, cara, tipo fazer uma promoção uma vez e outra, né? Mas é, mano, mano, outra coisa, cara, que eu tenho obrigação de deixar claro para a galera aqui é o seguinte, brother, tem tatuador aqui nos Estados Unidos, que diz tatuador, que vende essa ilusão para a galera aí do Brasil, mano, falando que vir para cá é fácil, cara, vem para cá, aí o cara aposta, comprou um carro ali, que não tem no Brás, ah, ah, paguei mil dólares, ah, vem, mano, não é fácil. Tem ilusão, né? Então, mano, é muita irresponsabilidade, cara. Eu, quando cheguei aqui, eu fazia isso no sentido assim, ah, eu ia no mercado, olha aqui quanto eu estou pagando, mas fazer um vídeo falando para o cara, largar a família do cara e vir dizer que é fácil, mano, ah, velho, eu acho... Não é fácil, é uma ilusão, mano, eu sei, eu sei bem o que é isso. E assim, cara, tanto quanto é difícil aqui, aí é pior, aí é muito pior, porque aí você tem regras rígidas, você tem artistas bons para caralho, tem uns caras fodidos aí, você tem, para você se destacar aí, tem que ser fera, meu, não tem essa, meu, e outra, você quer a mesmice, você vai lá para o turista, o cara que vai para Miami, lá nas ruas famosas, meu, tem um monte de cara lá que faz qualquer coisa, e o cara vai fazer, meu, eu não quero nem saber se vai dar retoque, não vai dar, não é verdade e mentira. É porque tem muito turista, né, então os caras tratam todo mundo como turista, foi uma vez, não volta mais, é, tem muita loja, cara, não é um, hoje, tem um estúdio lá, muito famoso, mais famoso que o Miami, inclusive, aqui para nós, o cara cobra palm size, 40 dólares, uma tattoo, e ganha piercing, de graça, sempre cheio, mano, tem uns 20, tem uns 20 tatuador dentro da loja, mano, é, é assim, cara, infelizmente, e daí tem muito, muita, muita boate, irada, grandona, os caras saem, bebum, estúdio 24 horas, mano, é uma loucura, então, e o que você acha, tipo, o que a gente está vivendo no momento, que, puta, cara, tá foda, porque, assim, aqui no Brasil, o cara abre uma balada, uma barbearia, não sei o que, o cara dá quatro, que o cara mete um tatuador lá, e foda-se, né, e, é muito difícil, né, cara, porque a gente que se dedica muito, estuda pra caramba, é, tem que entender, entregar um produto bom, ah, mas, Serjão, ter essa, essa, essa relação, né, do cara ter uma tatuagem ali, de qualquer jeito, você nem sabe o material que o cara usa, o cara usa qualquer coisa, vai lá ver aquelas tosqueiras, e essa moda do caralho, de fine line, e eu fico puto, eu tô, cara, eu tô revoltado com fine line, e tudo por Deus, sabe por que, agora todo mundo, ah, eu quero fine line, eu falo assim, mas o fine line, cara, não é nada mais que uma, uma folha fina, qualquer um faz, não, mas ela tem uma linha fina, não tem linha fina, qualquer um faz, meu, o que importa, é a composição, luz, sombra, e tudo mais, o carinho que o cara tem. Mano, eu vou te dizer assim, ó, eu vou discordar contigo, no sentido assim, irmão, ó, a minha linha, mano, eu não consigo fazer, alguns, fine lines, eu passo pros caras lá, porque, cara, tem que ter uma paciência, o que eu sou revoltado, falando de estilos, é o, como é que é o, quando é rabiscado, ah, esquete, mano, essa é a merda, mano, pra não fazer, o esquete faz, mano, essa é a merda, porque daí, o cara pega uma máquina, compra um kit, aqui, mano, um, mano, aqui nos Estados Unidos, um kit, um kit, com uma maquininha, meia boca, e tudo que tu imaginar, mano, de tinta, 40 dólares. Que pariu, mas aqui tem na loja do Marisa, tem na loja do Submarino, Mercado Livre, você compra baratinho. o cara, o cara comprou um kit, ele pagou 50, o cara queria fazer aula comigo e tal, comprou um kit, que veio uma, veio uma, uma fonte da Hurricane, brother, 50 dólares, uma fontezinha da Hurricane, mano, e o cara falou que o estilo dele, ele, mano, eu faço isso aí, eu tatuo há cinco meses, e o meu estilo é o sketch, brother, meu Deus do céu. Até o Dark tá falando aqui, não, mas eu faço isso e tal, Dark, olha só, eu entendo, eu quero deixar claro assim, que é o seguinte, eu trabalhei com um monte de tatuador, um monte de artistas, é muito difícil, você pegar um cara, que consegue pegar um desenho pronto, e desconstruir o desenho, diferente do cara que faz qualquer coisa, exatamente, eu tô falando isso, que é o cara que é artista, que desconstrói o desenho, e entrega o sketch, tipo um cara que faz uma qualquer bosta, e fala que é sketch, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô, é, pelo amor de Deus, até, até peço desculpa, se alguém entendeu errado, mas o que eu quis dizer, não, você tá falando isso aqui, mano, é tipo, o cara faz qualquer porcaria, e falar sketch, e não é, exato, então, o cara não sabe, como aplicar a tinta, o cara não sabe, mano, o cara não sabe, não sabe diluir, o cara não sabe fazer nada, e aí ele faz a tattoo de qualquer forma, porque ele sabe que aquilo ali, ele vai dizer que é um sketch, ele fez porque ele quis, e não, é diferente exatamente disso aí, que o Sérgio falou, o cara criar um desenho, bem aplicado, bem feito, tem que construir o desenho, você cria, e depois tem que desfazer o desenho, pra ele ficar bonito, isso, mano, é, tem uns caras, mano, por exemplo, posso citar nomes de artistas que eu curto, Sérgio? Tipo, o próprio Fredão, eu curto muito o trampo do cara, esse cara arrebenta, esse cara, ele faz, é sketch, cara, isso é um sketch de verdade, mas ele tem uma base fodida, ele é um cara que, é isso que a gente tá falando, o cara cria a arte, o conceito, depois ele desconstrói, é, aí é, mano, isso é sketch, agora eu tô falando, que nem o Sejão falou do fine line que qualquer um faz, eu concordo e discordo, mas o sketch, é o problema, é isso aí, o cara faz qualquer coisa ali, ah, meu, cinco minutos, cobra o olho da cara da pessoa, ah, meu, é sketch mesmo, então vai ficar falhado, é porcaria, falha tudo, entendeu, é isso que a gente quer falar, a gente não quer, a gente não tá desmerecendo o estilo sketch, eu acho do caralho, o fine line também eu acho do caralho, mas tem que saber fazer, exato, tem que saber fazer, a gente ia pegar um cara que falava, eu pego uma agulha de três, e falava, o fine line, aí ele dá aquela picotada ali, assim, eu não gosto, e não sei, se eu for fazer, eu vou ter que dar uma estudadinha, vou ter que dar uma diluidinha na tinta, da forma que eu acho que vai ficar legal, entendeu, é essa forma galera, ninguém tá falando que, fine line é menos que, agora, de maneira alguma, agora, eu acho assim, é difícil pra caralho de fazer fine line, pra linha ficar, eu aprendi, quando eu aprendi a tatuar, era o seguinte, você quer fazer uma linha, a linha tem que começar daqui, até aqui, igual, ela não pode ficar engrossar, afinar, falhar, nada, ela tem que ficar fina, de começo ao fim, e é isso, e aí, o que eu tô reclamando, dando uma reclamadinha natural, chimarrão, eu já sinto, vai lá, risca, fica tudo falhado, e é fine line, entendeu, é, exatamente, é, não, não é, ninguém desmerece nada, cara, um beijo pra você, tá, mas eu falo, isso aí que tu falou, é, mano, é diferente, aí, mano, nós falando do, tatuim, do tatu lá, de Miami, o brother que trabalha lá, aí, ó, o Marcel, Marcelzão, Marcelo, tatu artista, Juju? é, o Marcel, ele trabalha comigo lá, e trabalha no Miami Inc também, abraço, Marcelo, é, o bagulho é uma merda mesmo, Marcelo, vai, 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 então, mas, o Marcelão, eu entendi o que tu quer falar, mano, do sentido de, não adianta, mano, os caras sempre vão ver, vão olhar mais pra um trampo, com uma sombra irada, com uma luz irada, do que pra um fine line, eu entendi o que tu quer dizer, mano. É isso. Juliano, agora eu quero te pedir, que a gente já tá um tempinho aqui, eu quero pedir pra você, você sabe que tem um monte de gente que admira seu trabalho, você é referente, eu queria que você, é, desse assim, pelo menos três dicas, pro cara que tá, procurando fazer, o estilo que você faz, pra ele não fazer cagada, pra ele não errar, três dicas. Três dicas, nossa, teria que ser umas, três dicas. Trinta dicas tinha que ser, na verdade. Três tá bom, cara. Se ele quiser fazer trinta, ele faz um workshop com você. Mano, é, principalmente, é, não querer, não querer simbolizar, cara, esse é o principal, brother. Porque diz muito, diz muito respeito, brother. E ele, se tu mostra, se tu demonstra respeito, tu ganha, tu ganha o respeito deles. Então, esse é a principal dica, assim, cara, não tenta, ah, mano, eu quero contar a história da minha vida. Não, velho, não, ninguém faz. Nem lá, praticamente, eles estão fazendo mais, quem dera no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não é porque eu tô aqui que eu faço, ninguém aqui faz também, nem os caras que eu sigo, ninguém mais faz. então, eu não sei como tá os estudos, eu não sei como chega a informação mais no Brasil, já tô aqui fazem quatro anos. Cara, tentar estudar, eu, o que que eu tô fazendo, cara, como eu, eu entendo um pouquinho mais o inglês agora, volta e meia, volta e meia eu posto algumas coisas de, vídeos, de tribos, polinésias e tal, então, cara, é, infelizmente, vai ter que aprender um pouquinho de inglês, pra ter mais informação, acho legal aprender um pouquinho do inglês, o Serjão já tava falando inglês aqui, que tá louco já. Caralho! Serjão já tava, tu tava, tu tava falando. Então, aquela vez que a gente foi no hotel lá, eu falei, meu, e aí, eu tô entendendo desenrolar inglês, e você de boca fechada, e eu me fudendo lá, e eu falei, você fala, um pouquinho, um pouquinho, cusão do caralho, e eu me fudei nesse racino bico. Essas histórias aí, deixa assim, o Serjão. E, mano, não achar que é fácil, cara, porque, os caras sempre falam, tribal é o estilo mais fácil que tem. Não é, não é. Mas eu ouço isso aí, né, cara, o cara faz tribal. Não tem nenhum estilo fácil, cara. É. Então, ó, a Life, Life, mas tá no inglês. Ah, legal, é bom. Eu já não sei tanto, mas tá bom. Pra estudar, é muito legal, porque todas as informações estão em inglês, cara. Infelizmente, ou felizmente, e, freehand, é, não, mano, se vocês chegarem no estúdio Tattoo, e o cara vier com um print, querer colar, não, não é assim que se faz. E outra, aquele lance do cara chegar com o desenho do Google, hã? Olha, eu achei uma Ori louco, aí a tartaruga, tubarão, tudo estourado assim, eu quero essa, aqui na minha canela. e não é Ori, é maori, já chegaram pra mim, eu queria fazer uma Ori, eu queria fazer uma Ori. Cara, é levar a sério, na verdade, a dica mais louca é levar a sério, né, mano? Porque não é assim, eu vejo, eu vejo, tem os caras, tem os caras monstros fazendo uns tribal louco lá na tua loja, hein, Sergião? Eu também, tem uns caras fodidos lá, tem um, tem um, ó, tem uma mistura muito boa, mas pra sua linha, tem o Felipe, galera, se vocês não conhecem, tem que conhecer o trabalho do cara, o Felipe faz uma coisa fantástica, e ele, ele fica sete horas desenhando no braço do cara, tudo a mão livre, e depois ele só marca, e a tatuagem fica a coisa, parece que é feita com esquadro, é incrível. Tem o Dereck também, que já faz uma mistura com pontilhismo e tal, tem uma galera muito boa, tem uma galera muito boa. Pô, isso eles valorizam, cara, o Polinésio, quando tu coloca alguma mistura, e deixa claro que tu não quer desrespeitar, eles admiram demais, cara, porque eles sentem que tu gosta da cultura deles, o problema é tu falar que tu, ah, isso quer dizer tal coisa, e não é, aí eles vão pegar ranço, cara, eles não vão te respeitar, já arrumei, cara, muita coisa que veio de lá, por gente que acha que sabia e não sabia, sabe? Então, mano, não, 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 vamos ficar na nossa área. Né, isso aí. Meu, amigão, muito obrigado. Que, que que é isso, cara, eu que agradeço. Tô pra caralho, falar com você, tô com muita saudade de você. Ô, Sejão, pra você aí. É, sempre bem-vindo, né? Quero ir aí, quero ir na sua loja lá, te visitar. Nossa, Um abraço pessoalmente, entendeu? Sempre bem-vindo, né? Quero que você deixe uma consideração final pra galera aí, vamos encerrar. Sempre bem-vindo. Mais uma hora, e o tempo passou assim, Massa, mano, muito bom falar contigo. Mais uma vez, cara, agradecer o que, o que a gente passou, o pouco tempo que a gente passou na tua loja, né? A gente ficou lá, pô, te conheci já no hotel lá, foi muito legal lá, deu uns peido lá pra te cheirar. Cusão! Me fez a recepção lá, me matando mesmo, a inglesa, um macarrônico. O cara lá quieto ali, falando fluente, e quieto. E eu, você não fala, eu falo mais ou menos. E eu só desenrolando lá, de qualquer jeito, cara, e ele quietinho, filha da... cara, sempre bem-vindo, Mestre, teus artistas também, quem quiser passar um tempo aí, cara, as portas estão abertas. Eu vou receber, a gente vai receber o Marcão aí, Já tá combinado com o Marcão. Marcão, a gente tem, tem muitos caras, que não são concorrentes da gente aqui, cara, são, sabe, amigos, cara, que a gente gosta do coração. Marcão Tatu é um irmão que a gente tem, que a arte apresentou pra gente. E eu fico muito feliz em você poder recebê-lo aí. Com certeza, irmão. Cara, tu indicou, é na hora, brother. Eu já virou da família também. E, mano, concorrência é aquele, eu aprendi que concorrente é aquele que não te respeita, né, mano? Se o cara te respeita, eu acho que o cara não é concorrente, né, mano? O cara sempre vai... Então, mano, eu quero te agradecer, né, mais uma vez. Quando tu quiser, cara, por favor, só avisa antes, a gente arruma o standzinho. Eu tenho duas alegrias, quando eu chego e quando eu vou embora. Não é um estúdio grande, né, cara? É um estúdio com cinco booths, né? Cinco estações. Então, é bem apertadinho ali, cara. Mas graças a Deus. E como é que a galera que tatua com você? O que que eles fazem? É o mesmo estilo que você faz? São diferentes? Não, eu sou... O meu sócio, que é o Apollo, ele faz black and grey muito legal, mas ele, cara, não é porque é meu sócio, o tradicional americano dele é absurdo, cara. É absurdo, mano. Sabe aquela coisa quando o cara tatua e sai natural, velho? Mano, quem quiser, galera, Apollo Busato, o cara é excepcional, faz um black and grey legal, massa, mas eu falo assim porque o tradicional dele me chama muita atenção. Hoje a gente está com o Marcel, que estava aí agora, pode ser que ele esteja aí ainda, que também é paulista, tinha estúdio aí, eu não sei, de repente tu até conhece ele, tu vê a foto dele aí. Ele trabalha também lá no Miami Inc, trabalha no Miami Coal, e trabalha com a gente ali, super profissional também, black and grey, realismo. Infelizmente, a gente estava com outros artistas, cara, mas infelizmente com o Covid a gente teve que fechar, e a gente teve que falar para a galera, cara... Puta, esqueci de te perguntar isso, cara, como é que está sendo aí para vocês, assim? Mano, a gente fechou um tempo, mas a gente voltou a trabalhar um tempo, mesmo com portas fechadas, porque, cara, assim, a gente respeitou o máximo até onde a gente pôde, porque, cara, a gente toma os cuidados como um médico toma, cara. A gente já está acostumado com contaminação cruzada, Então, exato, então assim, cara, hoje, para te ter uma ideia, hoje está praticamente todo mundo liberado, tá? Mas o Covid está aí, cara, o vírus está aí. E não vai acabar até ser uma vacina. Entendeu? Então não mudou. Claro, tudo isso que eles estão mandando a gente fazer agora, a gente fez. Então, a gente não abriu as portas, a gente manteve uns clientes que a gente já tem, que são aqueles clientes fiéis, e falavam, cara, a gente não pode abrir as portas, a gente oficialmente não pode tatuar, mas a gente está tatuando a galera com o máximo de cuidado, que é o que a gente sempre tem. Então, mas, no início, quando mandaram a gente parar, a gente, pum, mano, vamos fechar? Vamos. Pum, fechamos. Ah, e agora? O que a gente vai fazer? A gente pensou melhor. E a gente está fazendo? E o que estão fazendo agora, a gente já fez, acho que umas duas semanas depois. Tá ligado? Então, cara, mas foi meio pesado, brother. Foi meio pesadão, assim. Meu, aqui está muito difícil, brother. aqui a gente está quase 90 dias sem poder trabalhar, de porta fechada. Eu tenho quatro lojas, as quatro estão fechadas, sendo que duas são em shoppings, e shopping é uma fortuna. e estamos aguardando um posicionamento. e o pior, que pode parecer surreal, é tatuagem no Brasil, não tem profissão. Não é regulamentada. Ainda. Você acredita, cara? É, mas aqui... Barbeiro, tudo quanto é profissão regulamentada, tatuador não existe. Então, estamos tendo que lutar, graças a Deus, alguns tatuadores, que são donos de lojas, se uniram, e estamos pegando a frente disso aí, montamos uma associação, o Snoop está ajudando pra caramba, o Serjão Ledes está ajudando, o Screen, vários caras se uniram, e a gente está fazendo, tivemos que fazer um protocolo em São Paulo, e mandar pra prefeitura pra poder abrir. Porque a prefeitura de São Paulo chegou e falou assim, olha, a gente não vai dar protocolo pra vocês, vocês vão ter que fazer um protocolo e mandar pra gente, pra ver se a gente aprova pra vocês poderem abrir. Fizemos isso, né? Agora mandamos, protocolamos, está tudo certo, agora temos que esperar. Só que, velhinho, o fôlego está acabando, Bruno. Mano, ainda bem que tu tem uma estrutura, eu tive dois amigos aí que fecharam estúdios, cara. Puta, tiveram que fechar. Então, como eu estava dizendo, cara, a gente teve que fechar, e eu tive que falar para os meus artistas que estavam comigo, eu falei pra eles, cara, a gente vai fechar por tempo determinado, o que eu aconselho? É o que vocês sabem fazer, tatu. Peguem o material de vocês e levem. Porque eu não sei, cara, eu prefiro autorizar eles a tatuar fora ou em casa ou em algum lugar do que os caras a fazer escondido por necessidade, entendeu? Então eu peguei, mano, pega o seu material, leva pra casa, pintar uma tatuagem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas aqui a gente não pode tatuar por enquanto. Eu acabei perdendo esses artistas, entendeu? E eu não julgo, cara, eu não julgo porque... é sobrevivente, é trairagem, não, 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 tanto é que... O cara precisa comer, o cara precisa beber, o cara precisa fazer tudo. Exato, velho, então eu não condeno, cara, a gente sempre foi humano, a gente... Tá bem, mano? Minha mulher tá grávida, você é papai de novo. É uma menina, de novo. É uma menina já? É homem bonito, sofá mulher, né, mano? Três mulheres e um cara, você tá fodido. Já dominaram, a esposa que é lá, muito legal, cara. Sérgio te mandou um beijo, mano. E aí, irmão, então, mano, tá muito difícil e não dá pra condenar a galera, irmão. Cada um é... Ficou meio que um cada um por si. Quando a gente voltou, eles já estavam realmente, como eu imaginava, tatuando em casa e fazendo aquela coisa, mano. Tu não sabe até onde vai isso, os caras estão tatuando em casa, aqueles clientes que eles já têm são artistas bons, então eles estão fazendo 100%. É difícil eles querer voltar pro estúdio pra ganhar 60%, por cento, entendeu? Cara, agora é a hora, não dá nem pra pensar sobre isso. Exato. Então, mano... É uma diversidade. Bem, eu vou te falar, eu tô com uma equipe muito boa lá, cara. Tô com um pessoal que tá, sabe, preocupado com o futuro do estúdio, preocupado com o futuro de todo mundo, tô muito grato com a galera, mas vai acabar. Isso tem que acabar. Vai, vai, vai. Tem, mano. E assim, a gente já tá tomando os cuidados e a gente vai tomar, cara, não tem tempo. Todo mundo que vai lá tatuar vai ter que ser com máscara, não pode acompanhante. Uma pessoa por condição. Então, mano, e vai, brother. E vai durar isso aí. Tem que ser assim, professor. Agora, mano, e tu tem uma... não dá nem pra comparar. Tipo, mano, o teu estúdio, além de gerar um emprego, ele gera uma confiança e uma estabilidade. Entendeu? Pelo nome que a Tatuio tem. Então, cara... 40 anos, cara, temos 40 anos, fizemos 40 anos agora. Exato. Você sabe uma coisa? Eu tenho lá, CLT, que a gente fala no Brasil, são os caras que são registrados, né? Que não são tatuadores, mas que é o que atende, que faz faxina, que limpa a ponteira, é o gerente, é o assistente, tudo, cara. E, velho, é de cortar o coração, a não ser desfazer da equipe, cara. Eu tô tentando segurar o máximo que eu posso. Mas, mano, eles têm que entender também que tu é... Por isso que eu te falei, minha equipe tá demais comigo, Muito, muito foda. A equipe tá totalmente, sabe, unida. Mano, eles têm que saber que a gente que vê de fora, isso que eu digo, a Tatuio é uma referência mundial, cara. Porque pelos tatuadores aqui que eu converso, que são caras conhecidos, todos conhecem a Tatuio Brasil, entendeu? Então, eles têm que ter essa consideração, cara, no sentido de saber que esse é um emprego garantido, é um emprego que sempre vai ter cliente, cara. Então, não adianta o cara, às vezes, querer tatuar em casa, ah, eu sei que eu vou ganhar 100%, eu já fiz uma clientelinha, mas, mano, quando tu tá num estúdio estruturado, tu é um profissional, né, cara? E, tipo, tu tem essa estrutura, irmão, pra dar pros caras. E isso é muito admirável, assim. Eu, como tenho dois anos, a gente vai fazer dois anos de loja, ainda não tenho isso. Então, a gente tem que acarcar com algumas coisas e ser consciente, né, cara? Lógico, mas você sabe que a sua obrigação, que nem eu sei, você tem que dar uma estrutura pro cara, porque a gente cobra uma porcentagem, mas você tem que entregar uma estrutura pro cara. É, é. Entregar todo um plano, desde marketing, higiene, e atendimento. Cara, é complexo, e você sabe que é isso. É, e daí hoje a gente, o nosso manager era um cara muito bom, também saiu, agora entrou a Letícia, cara, que é uma menina que entende bastante de mídia social, fala quatro línguas, que é muito importante pra gente. Lá no Instagram, hein? É, isso aí, Letícia, só não vai, tu não vai pra lá, eu mando botar fogo naquela porra. Vamos, mano. Então, tá legal, e a gente tá com um aprendiz muito legal também, que é o Feib, que é um colombiano que nasceu aqui, que é um puta desenhista também. E cara, dentro da, pra finalizar, dentro daquilo que tu falou de, que a Tatu tá muito prostituída, a gente tem que fazer o melhor pra gente, cara, e esquecer o resto, senão nós vamos virar. É, é o que a gente tá fazendo, cara. Então, Serjão, o teu estúdio, cara, ele nunca vai acabar. Isso aí é infinito, brother. O teu, o nome que vocês criaram, pode encher de estúdio, brother, pra chegar ao nível da Tatuio, não vai ter, brother. Não vai, então, mano, não se preocupa, brother. Esse, é bom ter, é bom ter essas pintas que estão chegando agora, por nada assim, cara. Eles só vão te fortalecer mais, cara. E eu penso isso pro meu, pra minha loja, e quem, imagina pra ti, cara. Então, a gente tem isso, eu, Apolo, cara. A gente não quer botar qualquer um. Já veio cara querendo trabalhar, imagina, mano, cubano querendo trabalhar com a gente, pra ganhar 20%, cara que ganhava 9 dólares em Cuba por mês, querendo trabalhar pra gente por 20 dólares, tipo, tatuando a vida inteira, assim, tatuando, cara, exploração. A gente não quer isso. A gente quer os caras certos, entendeu? Então, é eu, o Apolo, mais dois carinha e já era, sabe? Fazendo um trabalho de qualidade, então, não é aceitando qualquer um. Às vezes a galera fica assim, ah, o estúdio Iron Glory lá, os caras são cheios das frescuras. Não, cara, a gente não... é uma regra que vocês vão seguir aquilo lá. Entendeu? Exato, cara, então a gente não pode se preocupar, mano, tem um monte de estúdio na nossa volta, inclusive até de brasileiro, tem estúdios bons, mas tem estúdio que os caras estão chutando o pau da barraca, irmão, cobrando também 20 dólares o Matatua, irmão. Marinho, é a qualidade que você tem. É, é, exato, graças a Deus, cara, a gente... Então, mano, essa é mais uma dica, galera, vamos ser profissional e valorizar quem está dando esse espaço para a gente aí, tipo o Serjão aí, Deus livre. Ó, o Dark perguntou da Náutica, não, imagina, da Náutica é um puto estúdio, é... não faz parte da nossa família, mas está no coração, não temos nada contra, desejamos sucesso para eles, e é parceiro, o Adão é parceiro, lá do litoral de onde eu sou, que eu sou da Praia Grande, e estamos juntos. Juliano! Massa, irmão. Um abraço para o Paulo, você é um cara que eu admiro demais. Obrigado, idem, idem mesmo. Obrigado pela live. Eu que agradeço. Eu agradeço demais, você sabe que o que você precisar do Brasil, da Tatuíu, estamos de braços abertos sempre. Muito obrigado, mestre. Aqui também, precisar, me chama aí, o que eu puder ajudar. Um beijo para a sua família, a tua família. Valeu, para ti também, mestre. Cara, só a filha, vai só te trazer alegria, mais uma. Graças a Deus. Uma vida, fica com Deus, tá? Qualquer coisa, você tem meu WhatsApp, você me liga a hora que você quiser, estamos juntos, irmão. Obrigado, mestre, fica com Deus, valeu pelo convite. Vamos encerrar a live, muito obrigado mais uma vez. Galera, obrigado por ter mais essa live aí, sucesso para todo mundo, estamos todo mundo junto. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus.